Ora bem, esta gravação tem como objetivo a apresentação da disciplina de Economia Social e Solidária, que é uma disciplina optativa da Licenciatura em Economia, Luís que tem a IUL, mas que é oferecida a outras licenciaturas, tem sido frequentada por alunos e alunas de licenciaturas como gestão de empresas, ciência política, sociologia, história contemporânea, psicologia social, antropologia, portanto, para além, claro, dos alunos de Economia. Esta disciplina partiu, foi criada já há bastantes anos, há 15 anos, e partiu da constatação de que a economia real, a economia que realmente existe na sociedade, na vida real, digamos assim, não é completamente ensinada pelos economistas nas aulas de Economia, nos cursos de Economia, nem medida nas estatísticas, porque na verdade a economia que é ensinada e que é medida é aquela que corresponde à economia das empresas, a chamada economia que funciona no mercado, ou a economia da restribuição, ou seja, do Estado, ou seja, a economia pública. E ficam de fora outros tipos de economias, em todos os países, uns mais do que outros, que se fundam, que se fundamentam em outras lógicas, que não estas duas do mercado e do Estado, que se fundam, seja numa lógica de economia doméstica, por exemplo, a economia que nós praticamos e que usamos em nossas casas, que faz parte, com muita importância, chamada economia do cuidado, do cuidado uns dos outros, do cuidado das crianças, do cuidado dos mais velhos, do cuidado afetivo e psicológico. E também a economia das relações de amizade, de reciprocidade, como nós chamamos, o princípio da reciprocidade, dos vizinhos, da comunidade, etc., que também fica fora das análises e das estatísticas. E, portanto, esta disciplina pretende, deste ponto de vista, completar o ensino e a aprendizagem do que é realmente a economia, do que é a economia real. Neste caso, concentrando-nos na economia que se baseia no princípio da reciprocidade, não no mercado, nem no Estado, mas no princípio da reciprocidade. E que tem dois momentos históricos importantes. No século XIX, através da criação da economia social, a economia social é uma das expressões formais, validadas cientificamente, do princípio económico da reciprocidade, e traduziu-se sobre a criação de cooperativas, associações, mutualidades, fundações. E, mais recentemente, no final do século XX, a passagem para o século XXI, com a chamada economia solidária, que é, digamos, que uma atualização, uma reformulação, uma renovação da economia social, agora com novos desafios, que têm a ver com as questões do ambiente, da cultura, do território, da democracia, e, portanto, uma nova era, uma nova forma dessa economia de reciprocidade. E, por isso, esta disciplina centra-se no estudo do que é que é esse princípio económico da reciprocidade, como é que ele funciona, quais foram, quais têm sido, as expressões históricas mais relevantes disso, que foram, como eu disse, a economia social no século XIX e, agora, a economia solidária. E, portanto, esta disciplina pretende, exatamente, ensinar estas duas realidades, que existem em todos os países, que existem em todas as sociedades, e onde é possível, onde a economia, para além de se basear no tal princípio económico da reciprocidade, apresenta uma visão substantiva, ou seja, não separada, do social, do cultural, do ambiental, do territorial, do ético, e, portanto, uma economia que se relaciona com essas componentes todas, onde o valor de uso é mais importante que o valor de troca, e é uma economia que, por outro lado, que se afirma e se casa com a democracia. E, além disso, obviamente, não me diz o próprio nome, uma economia baseada na solidariedade. Não a solidariedade assistencialista dos coitadinhos, mas uma solidariedade democrática, entre iguais, uma solidariedade sistémica e não meramente social, uma solidariedade ecocêntrica e já não antropocêntrica, ou seja, com todos os seres vivos e não apenas com os humanos, digamos assim, e uma solidariedade emancipatória, ou seja, que visa emancipar e autonomizar as pessoas. É este, portanto, o sentido, o conteúdo desta disciplina economia social e solidária, que depois baseia a sua avaliação, essencialmente, na componente do trabalho de grupos, completada com a avaliação individual, mas com o trabalho de grupos que visa, precisamente, estudar experiências deste género e refletir o significado destas características, destes conteúdos que eu enunciei. Pronto, em síntese, esta é a apresentação da disciplina de economia social e solidária.